Música 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 Morão, hein? Pedeu um com rola, foi bom, hein? Pedeu um com rola, foi bom, hein? Pedeu um com rola, foi bom, hein? Puxa, viu? Nem vê. Por isso, hein? Não sei se ele foi um provação também, hein, galera. Agora a gente virou, igual a... A gente vai virar, não. E aí eu, que agora, eu não me lembro, né, pessoal? Pedeu? Pedeu? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.